Que tal uma dancinha com um bom velhinho pra entrar no clima de Natal? Quem visita a casa de Maria Eugênia é recebido com música logo na varanda. Natal é uma magia maravilhosa. Todo mundo tem que fazer isso todo ano. É a verdadeira casa do Papai Noel. Ao todo são mais de 300 espalhados pelos cômodos. Tem de todos os tipos. Vestido de azul, branco, músico e até cozinheiro. E não é de hoje que a Maria Eugênia coleciona enfeites natalinos. Desde quando era solteira já gostava de decorar a casa dos pais. Depois que casou há 37 anos. E com a chegada dos filhos, o prazer só aumentou. Sabe quanto tempo ela gasta pra deixar tudo lindo assim e alegre? Dois meses. A filha ajudou em tudo. Colocar os Papai Noel no lugar, eu ponho as pilhas pra ela. Ela vem aqui fora, por exemplo, ela quer colocar um enfeite ali, eu seguro a escada pra ela. Valeu a pena o esforço das duas. Todo mundo fica encantado. Tudo lindo, maravilhoso. Natal é maravilhoso mesmo. O espírito natalino mesmo. Foi muito bonito. Tereza também prepara a casa no capricho. O xodó é este Papai Noel que há 30 anos faz parte da decoração. Aqui tem bom velhinho até no banheiro. A cada Natal, a promotora de eventos busca novidades pra deixar a casa mais bonita. Fim de janeiro e início de fevereiro que as lojas estão recolhendo as mercadorias. Então eu vou nas lojas e arremato algumas coisas pro próximo Natal. Que estão mais baratas também. Feliz Natal pra toda a família e quem não faz isso eu vou pedir um favor. Gente, faça isso todo ano que é a melhor coisa da vida. Feliz Natal!